E aí galera, aqui é o Thiago do canal Conhecendo Manaus Galera, hoje nós vamos gravar aqui na avenida Torquato Tapajós Essa avenida aqui que é uma das principais aqui em Manaus É bastante fluxo de carro aqui que ele leva lá para o centro Os carros que estão indo, estão sentindo o centro Eles estão construindo aqui também uma nova estação Que vai ser agora a estação nova Aquela antiga que tinha aqui, ela já foi demolida E estamos construindo agora uma nova Fica comigo até o final do vídeo que o vídeo está top E aí galera, vou mostrar para vocês aí, beleza? Galera, ali é a estação ali, ó Que eles estão construindo, ó A nova estação de ônibus O pessoal lá em cima, lá, ó Só faltava essa aqui, nesse trecho aqui Da avenida Torquato Tapajós Essa daqui Quem está indo para lá, está indo no sentido Terminal Essa daqui é lá na frente, lá Ela emenda com a Max Teixeira também Ela é bem grande, essa daqui Essa avenida Torquato Tapajós, galera Que é aos redores aqui, ó Tem o pessoal ali do trânsito ali também fazendo aqui Trânsito também, trânsito de Manaus Ali é o clube municipal também, galera E aqui é ela, galera Subindo lá, vai lá para o centro Quem está indo As farmácias ali Posto Vai ao BRT lá, galera Galera, vem comigo aí nas imagens aí Fica até o final do vídeo Deixa seus comentários Os comentários que vocês estão achando do vídeo, tá Também Já está começando a esquentar agora aqui em Manaus Já o clima Pessoal E aqui é a escada aqui Aqui desce Pessoal ali trabalhando ali A estação Nova estação E aí esses carros aqui estão vindo aqui Estão indo lá Tudo lá para o centro aí, galera Bem tranquilo aqui Esse horário aqui O trânsito aqui Está fluindo normal Tem uma gravação que eu fiz também aqui, galera Como é que é o trânsito em Manaus Aí no card Em cima Vocês clicam no card Beleza E ali O clube municipal Ali Que é uma hora de lazer, né, galera Olha o pessoal ali do trânsito ali Ali é uma loja, né Bastante conhecida aqui em Manaus A ranço Eu acho que ali é uma distribuidora Galera, deixa no comentário aí Quem é daqui de Manaus Me corrija aí Mas eu acho que ali é uma distribuidora Ela já fica já aqui no Já quase no finalzinho aqui Da avenida Torquá-Tapajós, né Aí ela vai Essa avenida aqui Ela liga Ela vai ligar ali A construção do Nery No sentido centro Beleza, galera? Estamos aqui gravando hoje Na avenida Torquá-Tapajós Uma das principais vias aqui em Manaus O fluxo Normal Fluido normal Esse busão vai pro centro 454 Centro Isso vai vir lá do bairro Acho que Santo Agostinho Vai ficar top aqui Essa estação aqui, galera Se vocês quiserem Que eu venha filmar aqui Essa estação Quando estiver concluída Deixa no comentário aí, tá? Que aí quando estiver concluída Essa estação O pessoal trabalha rápido E aí eu venho aqui Fazer outra filmagem Pra vocês da estação Beleza? BRTzão aí, ó Deu falta pessoal ali Da do trânsito ali Beleza, galera? E aí que é nóis aqui, galera E aí, galera? Galera, eu vou filmar pra vocês ali, ó Essas tendas Tá vendo essas tendas brancas aí? Paradas aí Essas tendas aqui Era pra os imigrantes venezuelanos Quando eles estavam aqui em Manaus Que aí Estavam tudo jogado aqui, galera Embaixo desse viaduto aí E aí a prefeitura Fizeram essas tendas aí Eu creio que pra eles Poderem não ficar Pegando chuva e sol Só que já tá Elas estão desativadas, galera Mas Ainda tem pessoas aqui Perto ainda Morando aqui também Nessa tenda aqui E desse prédio aqui Azul aqui, galera Fica a rodoviária daqui de Manaus É uma rodoviária Que ela liga aqui Por exemplo Você quer ir pra Roraima Boa Vista Você quer ir pra Venezuela Você quer ir pra alguns países Como Letem Que fica na Guiana Inglesa Fazer compra Tu vem aqui pra rodoviária Essa rodoviária A gente também tem mais pra Pra esse tipo de De locais Porque ela é uma rodoviária Bem pequena ela, galera E aqui são as tendas Aqui, galera Elas realmente Elas estão desativadas Mas eu tenho Umas roupas no Varava ali Eu creio que ainda tem Alguns venezuelanos Por aqui, galera E aí eles ficavam Nessa tenda aqui Até a prefeitura, né Conseguiam espaço Pra eles poderem ficar, galera Aqui descendo aqui Você vai lá pra Alvorada Tem uma igreja católica ali É o centro pastoral ali também E ali é a rodoviária ali, galera Vou tentar filmar até um pouco Lá rodoviária lá Tem essa rotatória Esperar os carros passarem Ali, ó Subindo o viaduto É tudo isso Já vai sair na Recife também Ó Tem alguns moradores aqui ainda Alguns venezuelanos Aqui são as tendas, ó Devido agora que a fronteira fechou Aí Eles não estão entrando mais, assim Aqui, entendeu? Mas como não estava devido Esse caos que está acontecendo hoje Tinha bastante aqui, galera Mais de 10 mil famílias aqui Ah, tudo venezuelano ali São aqui as tendas aqui dos venezuelanos E aqui é a rodoviária, galera Viaduto E aqui é a rodoviária Aqui, ó Essa pequena rodoviária aí A gente também tem mais Para poder viajar, assim Em outras cidades também aqui Que eu não estou muito bem lembrado Mas As principais aqui é a Boa Vista, né? Capital de Roraima Se tu quiser ir para Venezuela também Se tu quiser ir para Letten Que é na Guiana Inglesa Tudo bem para cá Que é bem baratinho as passagens O pessoal vai tudo para lá Para comprar roupa Para comprar tênis É mais barato ir para lá Do que viajar para São Paulo Fica aqui do lado aqui E esse pessoal aqui são A maioria são venezuelanos São bolivianos Não são brasileiros Vamos chegar aqui um pouco mais Para a próxima aqui da rodoviária Não sei se a gente consegue ver Mas Quais são as cidades que viajam aqui Quais são os municípios, na verdade Eu não estou muito bem lembrado, galera Mas Não estou muito bem lembrado Quais são os municípios Ali É mais a empresa que roda aqui É o Catu Também tem Aquela empresa ali A Azatu também O pessoal compra passagem ali, galera Aí se tu quiser viajar para Belém Ou tu vai de barco Lá para o porto Que eu já fiz uma filmagem lá Na beira Que nós chamamos beira aqui Ou tu vai para o aeroporto São duas opções Para poder sair de Manaus Ali, ó É Itacoatiara também Rio Preto Manacapuru Presidente Figueiredo É Novo Vairão Iranduba Tudo vem para cá Vou pegar aqui Entendeu, galera? Se vocês gostarem do vídeo aí Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho também De notificação, beleza? Para vocês ficarem sempre acompanhando aí Quando eu colocarem Quando eu colocar vídeo novo E essa daqui Essa principal Já é a Recife aqui, galera Me corrija se eu estiver Enganado aí Que eu não sou muito bom Em decorar assim As principais assim, galera Beleza, galera? E é isso aí, galera Não esquece de se inscrever no canal Beleza? Tamo junto, galera Fui Beleza, galera? Valeu, hein?